Olá gente, tudo bem? Gente, começando mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês Eu já organizei um pouco aqui o quarto e depois eu vou limpar a sala e vou levar vocês comigo, tá bom? Hoje, gente, vai ser um vídeo mais rápido, né? Porque é o último vídeo que eu fiz Quem assistiu viu que o vídeo ficou longo, né? E acaba ficando cansativo, né? Então, gente, ó, pra começar, sejam bem-vindos ao canal, tá bom? E o vídeo de hoje, ó, eu já arrumei a cama, eu já limpei aqui o chão, gente Só que falta arrumar as travesseiras, a almofada Vou tirar essa roupa daqui que eu usei ontem pra congregar Então tá aqui ainda na cadeira, eu vou colocar no cabide e depois eu vou limpar a sala Gente, lembra que eu já falei pra vocês dos artesanatos que eu faço? As caixinhas, uma caixinha que eu fiz pro canal Essa daqui faz tempo que eu fiz ela Pra dar esse efeito aqui, gente, eu usei stencil, né? E aqui é... guardanapo que fala, né? Parece que é pintado Então, gente, aqui eu guardo, ó, meus lenços Vou mostrar pra vocês, ó Cabe bastante lenço aqui, ó Gente, eu amo lenço, eu já falei pra vocês que dá... É... dá outra cara pro look, né? Pode usar na bolsa, no cabelo, né? Aonde vocês querem usar, conseguem usar um lenço Então, gente, eu vou tirar essa caixa daqui que ontem eu usei Eu tirei um... Ah, gente, é... Deixa eu mostrar outra coisa pra vocês Que eu fiz ontem Essa bolsa, gente, fazia tempo que eu não usava ela O que que eu fiz, ó Eu coloquei essa correntinha aqui Pra dar um charme E coloquei esse lenço, ó A bolsa tá boa, só que eu fazia tempo que eu não usava ela Porque ela manchou aqui, ó Mas eu vou usar assim mesmo Então, dá outra cara pra bolsa Gente, vamos começar, né? Deixa eu colocar aqui, ó, o travesseiro Lembra, gente, que eu já falei pra vocês dessa coxa Que ela consegue usar os dois lados? Ela usa esse lado e esse, ó Então, é duas coxas em uma, né? Que eu tenho só essa E tem um adredom, mas eu gosto de usar mais a coxa Que ela é mais bonitinha Até eu comprar outra Vamos arrumar aqui E o travesseiro não tá muito bom Ó, gente, eu vou colocar essas almofadas aqui Pra dar um charme pra nossa cama, né? Gente, a almofada dá outra cara, né? Já dá outra cara pra cama Deixa a cama mais bonita Pronto Essa daqui eu vou deixar ela aqui Gente, vou passar esse cheirinho Ah, esse aqui, gente, era um casaco Mas eu não usava mais ele, ó Eu costurei as mangas Tirei as mangas dele Pra fazer, sabe assim? Colocar na cama, fazer foto Nossa, fica tão bonito Gente, eu vou espirrar isso daqui Aquele cheirinho, lembra? Que eu já mostrei pra vocês? Nossa, que cheiro, hein? Agora aqui, gente, ó Eu vou colocar essa roupa aqui Porque eu tirei ontem Não coloquei Gente, eu já tô com fome Vocês acreditam? Eu comi só um óculos E agora eu tô com fome Gente, ignora o barulho Porque eu tô com uma panela de pressão no fogo Tô cozinhando feijão Pra fazer comida pras crianças Pra escola Que hoje eles vão pra escola Que hoje tem festinha Dia das crianças, né? E eles vão ver a hora de ir Gente, olha a bolsa que eu usei ontem Olha, um minuto de silêncio Sobre essa bolsa Olha que chique Linda, né, gente? Olha que maravilhosa Gente, ela tem uma corrente Mas eu usei ela ontem assim, ó Olha que chique Maravilhosa, né? Coloca ela aqui Gente, eu gosto de usar ela no saquinho As bolsas mais delicadas Esse casaco, gente Eu vou colocar ele na sala Empendurado lá Isso aqui eu vou tirar Vou colocar aqui Vou mostrar pra vocês, ó Gente, isso aqui é ótimo Pra guardar as coisas, né? Isso aqui, gente É um pires de uma xícara Coloca essa aliança aqui Gente, aqui eu usei uns pincels Pra aplicar produto no rosto Então eles estão sujos Gente, eu vou separar eles Pra mim lavar Vou colocar aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Peraí Deixa eu ver onde que tá Gente, eu vou mostrar pra vocês O primer Esse aqui da Natura, ó Gente, é ótimo isso aqui Esse aqui é o da Eudora Mas eu prefiro o da Natura Deixa a pele mais acetinada Mais bonita Pronto, gente Depois eu dou uma arrumada aqui, ó Gente, o quarto já tá pronto Aí eu já limpei Aqui tá tudo limpinho Agora nós vamos pra sala, tá bom? Gente, já vinha aqui pra sala Eu mostro o estado que tá Tá no tapetinho aqui, gente Eu tirei, limpei E vou trazer ele de volta Ó Tá aqui a sujeira Que eu também varrei o quarto Essa fita aqui, gente, ó Eu vou mostrar pra vocês Eu coloco ela Pra grudar o tapete Porque se eu colocar Aquela pontinha do tapete Ó, gente A pontinha do tapete Fica Fica assim pra cima E toda hora as crianças Ficam esbarrando Aí o que que eu faço? Pra colocar Ó Eu vou mostrar pra vocês a fita Vou mostrar pra vocês Eu não sei o nome dessa fita Gente, ela é assim Mas ela é transparente, ó Essa película de cima A gente tira E fica só transparente, ó Vou mostrar pra vocês Ela é legal, gente Pra... Ó Ela é assim, ó E ela Ela cola dos dois lados, ó Então eu gosto de colocar no tapete Pra ele não ficar com aquela Fanta erguida, sabe? Então é legal, tá vendo? Tá aí a dica E vamos começar A varrer essa sala Grande Sala, né? Ainda bem que é pequena E depois eu vou temperar o feijão Mas aí é outro caso Mas primeiro eu vou limpar a sala, gente Eu só vou mostrar o limpar na sala, tá? Já mostrei o parque que tá organizado Depois eu vou organizar a cozinha Mas ela ficar pra outro fita, tá bom? Então aqui, ó Eu vou varrer aqui Gente, eu não gosto muito de varrer Porque eu vou levantar a poeira Mas aqui eu vou ter que varrer Essa vassoura Ela não faz muita poeira, sabe? O pelo dela é macio Ó, gente Semana que vem, gente Eu vou ver se eu lavo essa sala E vou lavar a cozinha todinha Olha Olha, tá vendo? As bênçãos Vem comer bolacha aqui, ó E tá a esparela Gente, fiz comprar um rodo hoje, ó Porque o meu rodo quebrou Agora Nós vamos ficar tampando aqui nessa sala Gente, aqui eu já tirei pó Pra ir adiantando Falta tirar pó aqui embaixo A parte de cima também já tirei pó Então eu tirei pó também daqui Gente, lembra que eu falei pra vocês Que eu sempre uso É... A caixinha Porque esse Coisa O som dele é muito baixo Aí a caixinha estragou Aí meu esposo comprou essa aqui, ó Ele não dá pra ficar sem a caixinha Não dá pra ouvir nada Ó, gente Agora eu vou passar um pano aqui E agora eu vou tirar pó daqui, ó Gente, eu gosto de usar Vou mostrar pra vocês Os infetantes que eu gosto de usar Ó, eu gosto de usar isso aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó O caixa, o perfume, o verde Eu gosto de usar também o azul Que é muito cheiroso Ó, gente Casa limpa Ai, é uma maravilha, né Tem coisa melhor, gente Nós tacar nossa casinha limpa, né Quando Deus prepara A gente tem força de limpar E aqueles que não tem saúde, né Pra fazer nada Eu canso Canso, mas Depois nós vamos ver o resultado, né Tudo limpinho Tudo cheiroso Agora, gente Eu vou limpar aqui Com essa cadeira aqui Que tá com esse baú E esse baú aqui também tem umas coisas dentro Gente, eu gosto de baú Porque dá pra organizar as coisas, né Que não cabem no guarda-roupa Que cabem no armário da cozinha Ó, gente Até que não tá tão... Nossa Eu já ia falar que não ia tá tão sujo Mas eu me enganei Poeira, gente Poeira O vizinho tá mexendo aqui do lado Com certeza Vem pó, né Gente, eu vou passar o segundo pano agora Pra nós colocar o tapete, tá Já tá quase seco Pronto, gente Ó, já tá secando Agora eu vou colocar A cadeira aqui de volta Eu já vou colocar esse baú ali E agora, gente Eu vou pegar o tapete E vou colocar aqui, tá Pra nós finalizar Gente, ó Já coloquei o tapete Eu vou colocar a fita Que eu falei pra vocês Ó, lembra Que fica aquela parte erguida Deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó, fica assim, ó Então pra não ficar assim, gente Eu vou colocar essa fita Ó Vou colocar aqui, ó Vou grudar aqui Se precisar A gente coloca mais, ó Ó, gente Já grudou Então tá ótimo Se precisar Depois eu coloco mais Agora vamos acabar De arrumar aqui, né Porque eu tenho comida Pra fazer Gente, esse pulque Eu vou colocar ele aqui Quando eu tirei a mesinha daqui Vou usar esse aqui, ó Esse cesto Vou usar esse cestinho E coloquei, gente Isso aqui é sabe o que? Vou falar pra vocês Isso aqui é um suplá Olha Colocar na mesa Dá pra fazer como mesinha, né Vou colocar esse pulque aqui Dentro dessa plantinha Eu vou colocar ela Aqui Vou colocar esse pulque ali Nossa, tá pesado, hein Vou colocar aqui Dá pra alguém suplá Vou passar um pano aqui Nessa cadeira Gente, eu vou usar esse sapo Olha aqui, ó Cremoso Ele dá brilho, né Vou colocar aqui Vou colocar uma almofada aqui Aqui já tá limpo Vou guardar essa fita Isso aqui vai pra lá Simples, eu vou colocar essa almofada Aqui Nessa cadeira E esse cesto, gente Achei tão lindo Vou colocar ele aqui, ó Vou colocar um charme Essa almofada vai ficar aqui Ó, gente Isso aqui é um charme Não sei nem o nome disso aqui Eu vou fazer, sabe, o que é com isso? Tá? Vou colocar ali Vou colocar aqui, ó Vou pra dar um charme também Que essa feita Pronto Coloca um livro ali Tá ótimo Maravilhoso Gente, isso aqui, ó Coloquei uma velhinha Vou colocar ela aqui, ó Coloca maravilhosa Gente, já finalizei aqui Ó, já tá limpinho Gente, já tá tudo limpinho Tirei pó daqui Tirei pó daqui já hoje Pronto A farinha tá limpa Eu vou pegar o cheirinho Pra nós jogar aqui, tá? Espera aí, gente Que eu esqueci aqui Em cima da cama Eu vou jogar na sala Ó Lembra do cheirinho Eu passei agora no quarto Eu vou passar aqui Na cortina Pra dar um cheiro bom Vou passar aqui Pronto Gente, esse foi o vídeo Vídeo rápido Bem rápido Hoje, né? Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De mais uma manhã comigo Se você não é inscrito Eu te convido a se inscrever No meu canal Tá bom? Eu tenho certeza Que você vai gostar Do conteúdo Tem bastante coisa legal Gente, fique com Deus Um bom final de semana Não sei se eu vou gravar Amanhã que é sábado, né? Eu não sei Ou domingo Quem sabe? Então, gente Até a próxima E fique com Deus Tchau 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 Tchau